Programa Tona Mídia Programa Tona Mídia trazendo sempre as matérias de esporte radicais e as melhores baladas Agora aqui na TV Litoral Panorama, muita adrenalina é pra vocês, curtam agora Para você que está fazendo um evento radical e quiser que o Programa Tona Mídia faça a cobertura Entra em contato 9905 3841 ou 8486 4777, valeu Programa Tona Mídia E é isso aí pessoal, o Programa Tona Mídia está no ar diretamente aqui do estúdio da Rasta Video Produção Eu, o Nescau e o Alessandro que está agora editando aqui junto comigo E vamos trazer muita emoção para vocês hoje Vai ter parapente diretamente de Goiás Vai ter também, sabe o que? O Rally Transcatarina com meu amigo Jean, piloto lá da JR Despachante E na sequência também fomos na segunda confraternização do nosso amigo alemão Que matou mais um porquinho lá para aquela família maravilhosa E nós encontramos o pessoal dos dois irmãos Moto Peça É, que também fomos até a loja dele e ele deu uma palavrinha como foi o Arena Cross Urubici É E vocês vão ver o que as mulheres fazem a diferença no Velocross E meu amigo Alessandro que está aqui do meu lado comprovou para mim, mostrou realmente que sabe surfar Vocês vão ver tudo isso aqui no Programa Tona Mídia E o Sr. Paulo é o nosso design em madeira É o escultor em madeira que vocês vão conhecer também Que em breve vai ter muita coisa bonita no programa E na sequência vocês vão ter também a travessia da Ilha do Arvoredo até Bombinha 25 quilômetros também Foi show de bola também Gramatona Mídia Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Digital Apoio Valley Apoio Cultural E aí, pessoal, o programa Tô na Mídia em Jaraguá, Goiás, de Cerrado, uhul! Aí, Nescau, volta as imagens pro seu programa aí, amigão. É isso aí, pessoal, o programa Tô na Mídia tá sabe aonde? Na casa do nosso amigo Ricardo Cunha. É, o nosso amigo Parapente, compete aí no Brasil inteiro e foi, sabe pra onde? Aqui, ó, X-Cerrado, lá em Goiás. Goiás ou Goiânia? Goiás. Goiás. E esse aqui é o troféu do ano passado, né? Esse é do ano passado, esse ano eu não trouxe troféu. Mas sinal que tinham competidores grandes lá, falavam que foi um dos maiores recordes de público, de competidores, né, Cunha? Não, cara, o número de inscritos foi gigante, assim, até teve gente que queria se inscrever e no final não pôde, não teve vaga, né? Foi recorde de inscrição, os caras, o evento tava show de bola, foi muito bom. Tinha competidor do Brasil inteiro, o nível tava muito bom. Então, cara, o evento é show de bola, é uma vez por ano só que acontece. Tá, esse evento eles fazem já justamente numa época que rola voo lá, que é legal e que dê condição pra todo mundo voar. E, pô, não tem o que falar, assim, o lugar, o nível é muito bom, é gente, piloto do Brasil inteiro, então é muito legal. Eu tava conversando em off com você, você tá falando que hoje precisa de um parapente mais veloz, porque os competidores estão mais evoluídos hoje, né? Então, cara, não, tá mudando muito agora os projetos, então as fábricas hoje, elas estão investindo muito em performance. Então, pra competir, a gente tem que tá sempre com o equipamento de ponta, então sempre o equipamento tem que tá top, tem que ser primeira linha, tem que ser o último projeto, porque senão você fica pra trás, assim, tipo, não adianta. Pode ser um piloto bom, é claro, se pegar um piloto que é o cara excepcional, que tem uma pilotagem excepcional, ele vai pegar qualquer velo e vai dar um show. Mas quando você fala em competição performance, qualquer metrinho, qualquer diferença, no final dá um resultado diferente. Esse ano aqui você tirou em quinto lugar, e esse ano você falou que não chegou a classificar, ou como é que foi? Não, esse ano eu fiquei em décimo segundo. Nesse ano passado eu fiquei em quinto, no ano retrasado que eu fui, fiquei em segundo, e esse ano eu fiquei em décimo segundo lugar. Sinal que a competição cada vez está muito mais encerrada, né? Não, a competição tá no nível alto, encerrado, e força a gente a evoluir, tem que correr atrás pra poder chegar na ponta, senão não chega. Ano que vem, quais são as suas metas? Ano que vem minha meta é ir novamente lá no Cerrado, só que eu quero ir fora do campeonato, fazer uma turma, nós estamos aqui com o pessoal de Santa Catarina, principalmente o pessoal de Jaraguá do Sul, que é uma turma animada lá, a gente tá querendo formar uma turma pra ir pra Jaraguá, pra fazer um voo de curtição, ficar uma semana lá voando, tentando quebrar nossos recordes pessoais. Então essa é a minha programação, é Cerrado, ano que vem, e se Deus quiser eu quero ir pra Quixadá também, que é lá no Nordeste, em Fortaleza, eu acho que é 150 quilômetros de Fortaleza, eu tô ainda estudando certinho o lugar. Lá foi batido o recorde mundial de parapente, o pessoal da Sol fizeram 461 quilômetros, então é lá que eu quero ir ano que vem, quero dar uma brincada lá também. E o Morro do Careca, você sempre tá dando aula agora com o novo parapente também da Sol, que você foi buscar agora, fala um pouquinho agora como tá o andamento agora no Morro do Careca. Então, o Morro do Careca, assim ó, pra mim é um lugar, é uma escola, um lugar excepcional pra aprender mesmo melhor, eu considero ser a melhor rampa da região pra aprender a voar, é rampa muito boa, nós temos uma organização muito legal lá agora, tá funcionando o complexo turístico lá do Morro do Careca, então hoje tem até uma lei que criou esse complexo, nós estamos dando continuidade nesse trabalho, né? Então eu sou instrutor lá também, eu ministro aulas de parapente, dou cursos, né? E agora estou com, adquiri três equipamentos novos pra dar aula, então os três equipamentos da Sol novos, então já tô com uma turma legal, tem entrando novos alunos agora, e isso aí, vamos tentar fomentar o esporte pra cada vez crescer mais, assim. Eu já tive o prazer de voar com você, mas não consegui realizar meu sonho, que é ir até a praia de balneário, e pelo jeito não vai conseguir realizar esse sonho, né? Pois é, o voo dos prédios, cara, sempre foi feito, mas ele é feito de uma forma irregular, porque assim, a nossa área homologada pra voo é o Morro do Careca, então ali o Morro do Careca, ela é homologada, ela é reconhecida pela ANAC como uma área de voo livre. Então o que acontece? Os prédios, ele não tem essa homologação, e não se pode homologar pelas regras da ANAC, né? Então, quer dizer, ir pros prédios, nesse caso, nós estaríamos cometendo uma infração, então não seria legal. Então dessa vez eu dancei, né? Agora que legalizou tudo, eu não vou conseguir realmente fazer esse, realizar esse sonho, né? Não, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar pertinho, aí você filma, dá um zoom, vai parecer que você tá lá nos prédios de lá, vai ter a sensação de estar voando nos prédios. Ô Cunha, eu só tenho que agradecer, o programa Tona Mídia agradece essa colaboração que você tem ao programa, de fazer essas filmagens com a GoPro e mais aquela outra camerazinha que você tem ali, e sempre falando em nome do programa Tona Mídia, trazendo essas matérias nacionais e futuramente internacionais, que eu espero que você vai lá pra Europa, lá como o nosso amigo foi, o nosso amigo Coelho lá, pra Alemanha, pra Suíça, e futuramente essa coisa linda que tá no seu colinho também, participe, voe também, o ande de moto, quer dizer, aí só Deus vai saber o que que é essa coisa linda, ó, tá até? Pois é, Deus que dê saúde pra ser a minha pequena, se depender do pai, ela vai voar, vai fazer, vai, é, Se Deus quiser, se depender de mim, ela vai voar, vai praticar bastante esporte, vai ser uma menina bem ativa, e é isso aí, Nescau, pô, eu quero, eu gosto de contribuir, eu conheço teu trabalho, sei da tua batalha, que o homem é um batalhador, cara, admiro muito teu trabalho, admiro tua pessoa, né, e tô aí, cara, sempre que eu puder te dar uma força aí, te dar essa mão, cara, vou lá fazer as matérias, cara, faço com gosto, com prazer, trago pro amigo pra poder aumentar, pra poder incrementar o programa, e a gente tá sempre fomentando o esporte, e ajudando o amigo a ter uma matéria legal pro programa. É isso aí, ó, programa Tô na Mídia, diretamente aqui da Casa do Cunha, com essa coisa linda, maravilhosa aqui, que quer pegar no microfone do tio, mas é isso aí, pessoal, vocês agora sempre vão estar com as imagens nacionais, e dos melhores lugares do Brasil, como o recorde mundial que vai ter, foi batido lá no Nordeste, e em breve vão ter tudo isso aqui no programa Tô na Mídia. É isso aí, pessoal, e eu fui! Pensa na tranqueira. Tá arriscada a tua linha aqui embaixo, ou é só... É isso aí, vamos embora, Niscau! Fui! 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 I say, cause I can't make you happy unless I am, I say, I say, I've got to be true to myself, got to be true to myself, got to be true to myself. Day in, day out, I've asked many questions, I say, only to find the truth that never changes, I say, if you don't deal with it, it keeps killing you a little by little, I say, call me selfish if you win my life, I alone can live, I say, I say, I've got to be true to myself, I say, I've got to be true to myself, anyway now, got to be true to myself, got to be true to myself, got to be true to myself. The flow of controversy, that hoje I think my friend can't be true to myself, are you? I don't care if it hurts, you do not love it. The time lies and all these steps, and that's how we put careers, I've reached a point to light. Every time something shops, with hardware lessūs, a couple oflictions are different. Thanks to everyone. Then for gathering some of juntos contations and all these games, I've reached a point to light. Aqui vocês não vão passar, vocês podem continuar aí, aqui ninguém vai entrar mais, a porteira está fechada e esses elementos não querem deixar a gente sair, nós estamos totalmente bloqueados, só todo mundo ficou parado aqui, mas realmente o pessoal aqui também não é fácil, rapaziada nós vamos embora. Música O negócio aqui com nós é assim ó, se juntamos a turma toda, matamos o bichinho, assamos, convidamos os amigos, todo mundo come, um vem e traz alguma coisa para tomar, o outro traz também e continuamos assim, esperamos que dê para nós fazer muitas e muitas festas dessa e contamos com a tua presença sempre por aqui junto com nós. Música 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 Música